Chuva de ofertas e chuva de brindes, nessa semana você tem aqui na Baris Semi-Novos, Esquinas da Itajaí e Capitão Batista, porque na Baris Semi-Novos, nesta semana, você vai trocar de carro e ainda leva a brinde, Lincoln, bom dia! Bom dia, Fábio, bom dia a todos. Essa semana você vai trocar de carro, vai sair com brinde, vai sair com a melhor negociação de Joinville, então não perca mais tempo, vem correndo pra cá, só aqui na Baris você vai encontrar as melhores ofertas em veículos seminovos. Então não perca mais tempo, vem me procurar, eu e minha equipe estamos preparados pra fazer o melhor negócio pra você, então não perca mais tempo e vem correndo aqui pra Baris, porque o seu próximo carro está aqui. Pode ter certeza, nesta semana você vai trocar de carro e ainda leva a brinde, olha só a primeira oferta na Baris Semi-Novos, para amanhã tem as de Elantra, de Galeste 2.0, este é um câmbio automático, ano dele é 2.015, tá impecável, de 66.900, só amanhã, por 64.900, eu disse, só 64.900 de brinde, você leva o tanque cheio, isto mesmo, até a boca. Olha esta outra super oferta, Centro SL 2.0, este é um câmbio CVT, o ano dele é 2016, tá impecável, de 61.900, por 56.900, apenas 56.900 de brinde, amanhã você leva a transferência, isto mesmo, leva a transferência, mais uma super oferta, Renault Fluent, este é um Dinamic 2.0, o ano dele é 2016, é completasso, vale a pena conferir, de 62.500, só amanhã, por 57.900, eu disse, apenas 57.900 de brinde, você leva um par de ingressos para o cinema, isto mesmo, de brinde, um par de ingressos para o cinema, não dá para perder, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e garanta já a sua super oferta, vale a pena, mais uma, Renault Logan, este é um expressão 1.6, o ano dele é 2017, está impecável, bem calçado de pneus, é completasso, de 41.900, por apenas 39.490, só 39.490, e olha só o brinde, de brinde, você leva um jantar com acompanhante, isto mesmo, um jantar com acompanhante, é só a Barice Binovos, aqui nas esquinas da Itajaí Cobb Dão Batista, que está fazendo uma semana de preços incríveis, e ainda, você ganha brinde, mais uma super oferta, este é o Mitsubishi Lancer, HLE 2.0, câmbio CVT, o ano é 2016, está impecável, de 63.900, por 59.900, só 59.900, e mais, amanhã, de brinde, você leva tanque cheio, tanque cheio, não dá para perder, agora para fechar as ofertas, nós preparamos para você, este Figatilínea, é Essence Dual Plus 1.8, 2016, está maravilhoso, quer ir para a sua garagem, oferta imperdível da Barice Binovos, de 53.900, por 49.900, eu disse, apenas 49.900, e de brinde, você ganha um café da manhã, isto mesmo, uma cesta de café da manhã, é só na Barice Binovos, que tem estas ofertas incríveis, e ainda tem brinde, Lincoln. Sem dúvida alguma, Fábio, então quer fazer um excelente negócio, quer comprar um carro com qualidade, com preço que não tem para bater no mercado, e ganhar brinde ainda, não perca mais tempo, vem correndo para a Barice, que eu garanto que o seu próximo carro está aqui, então não perca mais tempo e vem correndo para a Barice. É sexta de café da manhã, ingressos para o cinema, jantar com o acompanhante, tanque cheio, transferência e muito mais, não dá para perder, vem para cá, vem para a Barice Binovos, porque aqui está o seu próximo carro, esperando por você. BASIA BINES Legenda Adriana Zanotto